Fala meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Estamos aqui jogando Subnautica, já estamos aproximando do fim, tá? Vamos sentir falta desse jogo maravilhoso, mas eu vou ter outros jogos no canal, então vou me dedicar a esses outros jogos novos, tá? Se surgir alguma novidade a gente vai trazer pra vocês com toda certeza sobre esse jogo querido de Subnautica, tá? Nesse episódio eu vou tentar mostrar pra vocês a localização da base alienígena para fabricar o ala, né? Para construir o ala, então é um lugarzinho bem difícil de encontrar e também a gente tem que levar alguns componentes pra essa peleja, então eu vou precisar também levar algumas coisas porque a construção é feita lá, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é preparar aqui o meu equipamento pra viagem, tá? Então eu tenho que levar, eu vou levar o meu Seatruc, né? Então eu vou levar meu Seatruc e vou ter que levar alguns outros módulos nele. Que módulo que eu vou precisar? O Storage, porque eu vou ter que levar muita coisa, então o Seatruc vai ser fundamental pra nossa empreitada, tá? Então deixa eu me preparar aqui, tá? Vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho, vou colocar todos os módulos que eu preciso, tá? E daqui a pouquinho volto com vocês, tá bom? Pode ser assim? Então vou organizar aqui e já volto. Então aqui eu acho que tá legal, né? Eu vou levar o Pantsuit também, não vou precisar, mas eu vou levar, tá? De repente posso até deixar o Pantsuit aqui. Eu tô levando o módulo de fabricador, tô levando o módulo pra Storage, pra guardar os itens, tá? Então vamos separar os itens que a gente vai precisar na nossa pelígia, tá bom? Então primeira coisa, pra construir, né? O tecido, né? A pele, né? A pele do ala, nós vamos precisar ali de uma fibra, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Fibra... é, eu não tenho, tenho que fabricar. E esse ovo ali também, isso aqui, ó, eu tenho. Barafilha, ainda bem que eu trouxe, tinha trago lá daquela região das magnetitas, que tem aquela base helenígena lá, tá? Bacana. Vou precisar de... Eu tenho isso aqui no quintal, ó. Depois eu tenho que replantar mais. dois. Ela tem, ela vence, ó, ela tem vencimento, tá? Então tomar muito cuidado aí pra correr, tá? Então vou deixar ela por enquanto aqui, porque ela vai vencer. Deixa ela por último. Vamos fabricar o tecido e vamos pegar todos os outros itens que eu estou precisando até completar aqui, tá bom? Então, vou acelerar aqui, pegar todos os itens, aí depois que eu terminar eu volto com vocês. Beleza, pessoal. Tá tudo aqui, só tá faltando a plantinha, tá? Eu vou pegar essa plantinha e sair correndo, tá? Eu tô achando que eu vou até... sem nada, só vou levar o nosso querido Seatruque mesmo pra dar mais rápido, tá? Já que essa plantinha vence. Então, como vocês podem ver aqui no inventário, eu peguei tudo, tá? Tudo aqui, tá? Só que eu vou... eu não tô querendo levar nada aqui, mas... Ai, não sei, cara. Vai que eu preciso levar isso aqui? Tá. Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer. Cara, eu vou sem nada, tá? Apesar que posso passar alguma necessidade no caminho, então eu vou fazer o seguinte, vou só pegar uma água aqui, ó, que eu tô levando, pegar uma água aqui que eu tô levando rapidinho, levar uma água e a comida, né? Vai que eu precise. Então, vou tomar uma água, comer e tomar água e levar mais uma água e uma comida. Por via das dúvidas, vai que a gente precisa no caminho, né? Desta parada, eu vou levar. E, vamos olhar aqui como é que tá, dá pra gente chegar lá. A gente vai só com Seatruque pra andar rápido, por causa que o gel, ele estraga, né? Como vocês sabem. Tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês a localização. Primeira coisa que vocês têm que fazer, pra chegar nessa região, que é a região mais difícil do jogo, pra chegar, por isso que ela tá no final, né? É o local onde, é uma base alienígena onde a gente vai fabricar o ala. Você pode ir por dois caminhos, pela Casa da Maia, ou, se você quiser, você pode ir pela... Pela Nave 1, tá? Eu acho que eu vou pela Nave 1 pra andar mais rápido, tá? Vou colocar aqui o local da Nave 1. Beleza. E vamos em direção à Nave 1. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô chegando aqui na Nave 1. A Nave 1 é uma coisa que você vai ser obrigado a vir, né? Porque tem alguns projetos nela aqui. Então, eu acredito que você vai ser obrigado a vir nela, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês qual que é essa Nave 1. É essa aqui, ó. É a única que fica pendurada no buraco, tá? Ela fica separando aqui no buraco, tá? É nesse buraco que a gente vai descer. Só pra ouvir as dúvidas, eu vou mostrar a localização pra vocês. Nem sempre é igual, tá? A localização aqui pra mim é 430 menos 152 menos 608. Beleza? Você vai descer aqui, ó. Tá? Vamos descer nesse pequeno buraquinho aqui. E só tem um caminho. Vai descendo, vai descendo, tá? Como se não houvesse amanhã. Vamos descendo. Ao chegar no fim, você vai encontrar as regiões da cianita, né? Que é aqueles cristais vermelhos, né? Tem os cristais azuis, tem os cristais vermelhos, tá? Pra nós é interessante esses vermelhos aqui que tá bem próximo do local. Mas também dá pra chegar pela casa da maia, tá? Nós chegamos aqui nesse cristal. Metade do caminho pronto. Vou mostrar pra vocês a localização daqui também. Localização daqui é 352 menos 479 menos 426, tá? Beleza. O que é que nós vamos fazer? Eu vou ativar aqui. Eu já tenho marcado o local pra facilitar o meu trabalho, tá? Vou desativar esse aqui, desativar esse aqui. Beleza. Eu já ativei aqui pra facilitar meu trabalho. O local a gente tem que ir, tá? Eu vou nesse local aqui que é os cristais vermelhos, tá? Então, a gente vai andando e vai virando, como sempre. Se você não tiver um Seatruc que dá choque, não recomendo que você venha aqui não, tá? Porque é perigosíssimo. A gente vai enfrentar aqui um bicho muito perigoso. E vamos lá. Vamos seguindo os cristais. Os cristais vermelhos. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui, ó. Espere ele te pegar pra você dar um choque. Porque se você der o choque antes, você vai perder o seu ataque. Vai ter que esperar um tempo e você vai sofrer dano, tá? Então, vamos seguindo aqui os cristais, ó. Igual eu tô seguindo aqui. Sempre descendo. Em busca dos cristais vermelhos, tá? Esse lugar aqui, ele é muito difícil porque é uma caverna gigante. Tá? E vamos lá. Ó, em direção aos cristais vermelhos. Eu vou mostrar o caminho todo pra não ter dúvida, né? Ó, lá, cai de novo. Eita, bicha grande. Sempre espera ela te atacar pra você não perder o seu ataque. Muito bom, muito bom. Show de bola. Perfeito, perfeito. Entrada dos cristais vermelhos. Estão chegando já. Se você estiver precisando de cianita, aqui tem bastante. Mas toma cuidado, porque se esse bicho pegar você, é só uma, meu querido. Vou ver se por aqui dá lá também. É o mesmo caminho. Ok? Quando você chegar aqui, ó, você vai ver uns cristais vermelhos. É aqui. Você tem dois lugares pra você ir, tá? Você tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. Tanto faz. Qualquer um vai dar lá. E eu vou pegar esse da direita aqui, porque eu já acostumei vir por aqui. Mas tanto faz, tá? A entrada tá aqui, ó. Olha os cristais gigantes e vermelhos, tá? Então, como eu disse pra vocês, tanto faz esse caminho aqui ou esse outro aqui, tá? Tanto faz. Todos os dois tem uma lacraia enorme, né? Não importa qual que você vai vir. Você vai descendo com calma, com cautela, com choque ativado. E vai descendo, ó, tá? Igual eu tô fazendo aqui. É muito fácil de se perder aqui. Então, fique atento, tá? Ao caminho que a gente tá seguindo. Tá? Vai descendo, vai descendo. Ok? Bacana. Aí, ó. Você vai passar por essas plantas, tá? Ó. Continua descendo. Ó, vai ter a lacraia aqui, gigante. Olha ela aí, ó. Vai pegar a gente e dá um choque nela. Choque. Acabou, tá? Chegou nessa parte aqui, ó. Que é mais ou menos 890 a altura. Você vai ver esse tanto de cristal vermelho aqui, ó. Não tem erro. Aí você vai ver aqui, ó. Tá vendo esses cristais. Você continua descendo. A parte que confunde é porque você... Às vezes você vai pra ali, ó. Não vai pra ali. Você vai reto. Vai vindo reto, 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 reto. Tá? E aqui, ó. Tem uma parte que quase não dá pra enxergar. É o lugar onde a gente tem que ir. É aqui que a gente vai construir o ala. Tá? Só estacionar aqui pertinho. Apaga a luz. E boa. Chegamos no fabricador do ala, né? É aqui que a gente vai fabricar. Deixa eu ver como que tá aqui as nossas mercadorias. Tá bom. O saco já... Eu pensei que ia descer, mas não desceu. Chegando aqui, a gente vai, então, fabricar o ala. Cada parte vai pedir uma parte de componentes, né? Esse daqui, primeiro aqui, a gente vai fabricar. A gente vai usar o fabricador. E a gente vai fabricar o esqueleto do ala. Então, como você fala, sabe? O ala é uma memória alienígena, né? Ele tem uma memória viva. Só que a gente tá construindo um corpo sintético pra ele, tá? E aqui, nós vamos usar pra fabricar o tecido. E a última parte do ala... É... Deixa eu ver aqui... Ativar... É o órgão. Os órgãos internos. Pronto, eu vou ser autônomo de novo. O que você vai fazer com a sua nova liberdade? Eu tenho que fazer bem, para fazer amigas. Amigas? Para o bacteriano? Parece que há muito que você não me diz. É difícil para mim encontrar as palavras. Eu tenho que corrigir meus pensamentos. Recomendo salvar, porque o Windows tá cheio de gracinha, né? Tá, então nós já juntamos as três partes. Agora a gente vai ativar a união das três, né? Recomendo sempre salvar, porque... Se você tiver jogando PC, o Windows tá cheio de gracinha, dando tela azul, então... E não é calor, porque eu tô no ar-condicionado aqui. É erro do Windows mesmo. Pareca lá da Microsoft. Vamos lá. Pronto, você pode fazer a sua nova liberdade? Exploramento de trompos de trompos de trompos de trompos da trompos dela. Mas eu penso que minha solução foi um parque de trompos. Eu estava em... Você causou o parque de trompos? Sim. Oh. E lhes apresento o Alan, ele parece um monotauro, olha, parece um cavalo misturado com gente. Então, o Alan, como vocês viram, ele é uma inteligência alienígena, ele desobedeceu a ordem de sair do planeta, acabou ficando e aí ele tentou resolver o problema da bactéria, que era agressiva, e acontece que não deu muito certo. E agora ele está tentando reativar os teletransportes para poder fugir desse mundo aqui, tá? E é isso que nós fizemos, e o Alan vai ser nossa salvação, tá? Ele vai nos permitir sair fora desse planeta, tá? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Só que eu acho que vai ficar para o próximo vídeo essa fuga, tá? Bacana, pessoal? Maravilhoso, né? O jogo é espetáculo, uma ideia muito bem feita. Agora a gente tem que voltar para casa, tá? Antes disso, eu vou tentar passar na casa da Maia para ver se ela tem alguma coisa para falar com a gente. E no próximo episódio a gente vai estar terminando o jogo, né? Dava até para terminar nesse episódio, porém eu quero dar uma... Olha lá, abriu esse local novo, né? Que é um local do arquiteto. Então vai demorar muito para a gente estar fazendo isso. Então eu vou deixar para o episódio que vem. Então, se eu preparar aqui, já volto com vocês. Pessoal, é sempre importante você levar um localizador, né? Por quê? Porque te ajuda demais a encontrar as coisas, né? Igual aqui. Agora mesmo para eu sair desse local, se eu não tivesse esse marcador aqui, ó. Ia ser mais difícil. E com ele facilita, ó. Eu já encontro a saída rapidamente. Esse lugar aqui é um verdadeiro labirinto. Muito difícil mesmo, tá? Então facilita muito a nossa saída daqui. Já estamos prontos para deixar esse planeta. Isso vai ser feito no próximo episódio, tá? Vai ser muito legal. E a gente vai tentar providenciar os últimos materiais necessários para a nossa fuga. E vai deixar saudade nesse jogo maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Se você gostou, deixa, por favor, um like aí para nos ajudar, nos incentivar. Muito obrigado por estar participando desse tutorial aqui maravilhoso. Até a próxima. Valeu e fui, queridão! Tchau, tchau!